Já de imediato chamar aqui o nosso irmão presbítero, que é o irmão que Deus escolheu nessa noite para trazer da dispensa de Deus para os nossos corações a mensagem de Deus. Vem aqui irmão, e aqui irmão, você tem total liberdade, pode deixar o Espírito Santo de Deus te usar porque Deus está neste lugar, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Cumprimento a madruguesa e o comparto Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus! Fico feliz de estar nessa noite aqui, agradecer a Deus primeiramente e a vida da pastora Fátima, né, que foi e sempre é uma bênção na nossa vida porque há sete anos atrás, eu tenho sete anos de casado, vai para oito esse ano com a família que me acorreu uma família que foi e está sendo sempre bênção na minha vida e hoje, como se diz, é um culto de amigo e hoje é um culto mais que amigo, né, um culto entre famílias porque é um culto muito abençoado para estar junto com essa serva do Senhor como ela disse, o esposo cuidou da mãe dela, eu tive muita amizade com a mãe dela chamar de um pai de jantos e a gente brincava, sorria e a gente era uma amizade direta e foi uma gratificação de ser conhecida com a mãe dela e o pastor Olívio é um paizão também que sempre ali, quando estava em turbanho, nos ajudava levava ele para ministrar nos lugares e sempre nos ajudou e até hoje uma pessoa abençoada na nossa vida uma família que é um pouco que eu sempre digo porque para falar de uma família dessa só Jesus para recompensar porque a gente tem que dar gratidão a Deus porque quando nós estamos na direção de Deus quando o Senhor me trouxe para Goiás o Senhor falou que ia preparar tudo já estava tudo no comando dele e não precisava se preocupar que ele já estava como o Senhor falou com Elias que para ele ia até aquela cidade que já havia uma mulher para poder cuidar, para alimentar e aqui o Senhor fez diferente, não foi diferente comigo o vai porque eu estou confirmando sua viagem, a tua ida porque tem um povo abençoado para poder te acolher porque eu creio que Deus nunca deixará eu e você sozinho então nessa noite uma noite de agradecimento uma noite culto do amigo uma noite que Deus vai renovar a cada momento a aliança quando ela fez esse convite fiquei muito alegre por saber um culto de amigo nada melhor de um amigo de sete anos e vai mais anos para frente para estar nessa noite aqui Deus abençoa a professora Fátima pela oportunidade e pode sempre contar conosco comigo e com a minha esposa que estamos sempre à disposição, amém? vamos abrir lá em Marcos capítulo capítulo 2 Marcos capítulo 2 versículo 3 vou falar um pouco de amigo hoje é um dia que é comemorado a Páscoa e daqui a pouquinho vamos falar sobre o significado da Páscoa verdadeiramente Amém? Marcos capítulo 2 eu vou já de Marcos capítulo 2 versículo 3 estou já achado? diz assim então vieram ter com ele trazendo um paralítico que era trazido por quatro e como não podia chegar a ele por causa da pressão descobriram o teto onde estava e fazendo uma abertura baixando o leito que jazia o paralítico revendo Jesus a fé e ele disse ao paralítico filho teus pecados estão perdoados amém? vamos orar agradecendo essa palavra se o nosso jovem tiver um musical coloca pra nós aí feliz de ver esse jovem muito abençoado e pude ver mais pequenininho e hoje estamos grátis com alegria de ver Jesus na presença de Deus vamos orar agradecendo que Deus venha falar em nosso coração que Deus venha falar fortemente a vida de cada um essa noite Senhor Deus amado Pai eu quero agradecer Senhor Deus dediar primeiramente a tua presença quero agradecer Senhor Deus nesta noite estar aqui na tua casa quero agradecer nesta noite por tudo pela oportunidade de eu ter chegado até aqui Senhor que Deus venha abençoar a vida de cada um nesta noite abençoar Senhor Deus a pastora fortana de investimento de culto abençoar o pastor presente aqui Senhor abençoar a vida de cada um que está aqui nesta noite que Deus eu te peço aqui Senhor Deus que o Senhor venha usar conforme o teu querer conforme a tua vontade que eu diminui sempre Senhor Deus que o Senhor venha crescer na minha vida que o Senhor venha aqui nesta noite Senhor Deus em cada coração o Senhor venha Senhor Deus renovar o Senhor venha Senhor Deus encher a tua presença o Senhor venha que nesta noite Senhor aquele que chegou vazio vem sair daqui cheio aquele que chegou triste vem sair daqui alegre aquele que chegou aqui cabisbaixo vem sair daqui com cabeça erguida Senhor eu te peço aqui nesta noite a tua presença Senhor na vida de cada um em nome de Jesus Espírito Santo desde já Senhor Deus tem liberdade para agir no nosso meio liberdade para agir em cada coração liberdade para agir em cada vida Senhor Deus aqui nesta noite assim eu oro e te peço Senhor que eu sempre Senhor Deus eu te peço o Senhor faz de mim a tua vontade o teu querer não venha ser eu mas o Senhor falar ao nosso coração nesta noite assim eu oro e te pedi e te já agradecemos em nome de Jesus amém poder sentar adorando exaltando o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo que eu pude sentir a presença de Deus aleluia o irmão cantou uma vivada aqui eu falei assim eu estava ali eu falei eu estou em casa como diz no meu estado pentecostal até o tutano estamos em casa quando nós estamos pastor quando fala assim tem liberdade então vou deixar Deus agir Deus operar porque grandes coisas o Senhor tem para fazer em nosso meio aleluia nós podemos ser amigo quando essa palavra vai dizer sobre um paralítico eu quero também agradecer aqui nesta noite o meu pastor que que nos liberou para poder estar aqui ministrando saindo da bênção do nosso pastor pastor Muda Marques e a pastora Arlene só tenho que agradecer a vida deles por nós estamos aqui nesta noite debaixo da bênção de Deus e do pastor e agradecer a vida da pastora Elza e o pastor nesta noite pela oportunidade por confiar na sua ovelha para estar nesta noite aqui amém Deus abençoe o pastor nós podemos ver aqui nesta palavra sobre esse paralítico nós podemos ver que ele não mediu esforço para ajudar aquele paralítico ele não mediu esforço para poder levar aquele paralítico até Jesus que estava pregando a palavra que estava ali levando a boas nova naquele tempo naquela casa onde ele estava e eles não conseguiam entrar pela porta porque a multidão era grande e aquele paralítico estava ali com vontade de chegar até Jesus mas não tinha como eu não sei como você se encontra aqui nesta noite mas eu quero dizer para você nesta noite o seu grande amigo está chegando para te ajudar o seu grande amigo está chegando para pegar as tuas mãos e diz eu estou aqui do teu lado e vou te ajudar e até o fim eu estou aqui para chegar e dizer filho eu estou aqui para caminhar junto contigo filho eu estou aqui para caminhar junto com você eu nunca deixei você sozinho eu nunca vou deixar você caminhar sozinho porque a palavra de Deus são bem-aventurados que choram porque deles serão consolados a palavra eu vou dizer lá em salmo de número 46 que Deus é o nosso refúgio fortaleza socorro bem-presente na angústia ele está dizendo nesta noite que ele está bem-presente e hoje ele está na casa se você sentir se você sentir você tem liberdade se sentir vontade de chorar falar em línguas da glória a Deus você tem liberdade nessa noite da liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida eu quero falar para você nesta noite como aquele paralítico não tinha ninguém para carregar ele não tinha ninguém para levar até Jesus mas sempre há alguém para te ajudar sempre há alguém para te dar força eu posso imaginar aquele paralítico ali deitado naquela cama com dificuldade só ouvindo a voz de Jesus eu posso imaginar aqui nesta noite ouvindo a pregação do Senhor Jesus e ele querendo chegar pertinho dele eu posso imaginar a palavra de Deus na fala eu posso imaginar o Senhor Jesus ali Deus lá de cima tocou em vidas para você ó tem um filho meu lá querendo chegar até Jesus mas ele não consegue vai lá vai lá porque você vai fazer a diferença na vida daquele homem eu quero dizer hoje para você Deus te levanta para ser diferente no meio dos grandes eu posso imaginar pastor quando aqueles quatro foi para ajudar aquele paralítico eu posso imaginar aquele paralítico se alegrando eu vou chegar até Jesus hoje eu vou conseguir estar perto dele hoje eu quero falar nesta noite quando Jesus toca para você e fazer algo por alguém Deus vai te recompensar quando Deus toca para você fazer algo mas pregador eu sou o menorzinho da casa ei eu quero dizer quem é o menorzinho da casa é diferenciado quem é o menorzinho da casa é honrado quem é o menorzinho da casa Deus faz a diferença ei Deus levanta o pequeno para confundir os grandes ele quer dizer nesta noite para você se você se sente o menorzinho então fica alegre porque você vai ser honrado na casa do papá aleluia lembra da passagem de Davi era o menorzinho da casa aleluia não foi ungido Samar não foi ungido os outros irmãos o grande famoso forte passar os sete filhos passar os filhos de Jessé e nós podemos ver quando Samuel falou para eles que acabaram seus filhos aí vem a palavra ainda falta o menor aleluia e aonde ele estava no campo apacentando a ovelha quero trazer nesse culto de amigo dizendo você é alguém na presença do Senhor você tem um amigo que ora por você que vela por você que curta de você que livra você que está sempre do teu lado 24 horas eu quero agradecer a Deus nessa noite por a gente chegou um pouquinho atrasado um pouquinho tarde porque eu vi dois acidentes no meio do caminho e estavam com injustiçamento na rodovia e a gente vê como Deus é maravilhoso que Ele sempre dá a hora certa o momento certo da gente passar naquele lugar glória a Deus eu quero falar pra você quando você vai fazer a obra Jesus está sempre com a mão estendida dizendo vai que eu estou contigo você sempre vai ter um amigo para dizer Senhor eu estou aqui do teu lado pode chorar que eu estou te consolando Ele sempre vai estar do teu lado e dizer filho eu estou contigo a toda hora Ele sempre vai falar quando Mateus fala ali vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados que eu vos aliviarei Ele está dizendo aí filho vem eu estou seu amigo eu estou aqui para te consolar eu estou aqui para renovar eu estou aqui para tirar essa tristeza aquele paralítico nós podemos ver que não tinha ninguém para poder ajudar a chegar até Jesus mas eu posso aqui quando Deus lá de cima olhando no meio daquela nortidão eu posso imaginar no meu coração colocando entre aspas nessa noite Deus tocando aquele quatro rons vai lá porque tem alguém precisando vai lá que tem alguém de coração por o que é chegado no fígado sabendo que eles não iam medir esforço sabendo que algo ele ia fazer por aquela vida mesmo não tão como passar pela porta eu posso imaginar eles conversando dizendo se não tem como passar pela porta no único lugar que está mais livre é lá em cima vamos dar um jeito para levar ele porque eu posso imaginar nós foi tocado para fazer uma obra então vamos ajudar o nosso próximo vamos dar um jeito para subir no telhado porque lá em cima não tem ninguém está todo mundo aqui embaixo mas se a gente subir nós conseguimos chegar lá eu quero falar para você nessa noite se não tem como passar pela porta Deus vai abrir outra porta outro lugar para poder você passar se a multidão está te oprimindo se a multidão está querendo parar se a multidão está colocando opressão a dificuldade na tua vida o Senhor Jesus está falando eu estou chegando para mudar a história eu estou chegando para mudar a sua vida eu estou chegando porque você vai chegar até mim não há multidão que vai impedir de você chegar até mim ei você não vai parar no meio do caminho não você não vai ficar ali só olhando a multidão e Jesus lá na frente e você sentindo de lá até Jesus a multidão não vai te parar Davi se a multidão ele teve honra na tua casa passou os filhos e quando falou se falta alguém e o pai falou ainda falta o menor então ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar quem é o menorzinho aqui eu quero ouvir um glória a Deus lá satanás não está nem alegre com esse glória a Deus com esse aleluia porque você está vivo porque você está na presença dele porque você está adorando a ele eu quero falar nessa noite que não está nem agradável por esse culto de amigos porque ele a palavra do Senhor fala que satanás veio para matar roubar e destruir mas o Senhor fala que eu vim para dar vida e vida com a mudança ele está dizendo nesta noite ele perdeu mais uma vez porque você está no culto de amigos um culto que vai renovar um culto que transforma um culto que vai estar na minha presença ei eu quero dizer para você nesta noite você é mais que vencedor em Cristo Jesus aleluia 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 Deus nesta noite está na casa Deus nesta noite está na casa vamos pegar o paralítico pode ter conseguido uma escada uma coisa feito um andando naquela maior dificuldade eu posso imaginar a multidão vendo a dificuldade mas não ajudando em vez de ajudar estava olhando coloca uma imaginação aí na sua mente a dificuldade para subir aquele paralítico em rio quem é pedreiro sabe parar na construção para subir tijolo massa é uma dificuldade tremenda imagine imagine um paralítico deitado não conseguindo andar com peso mas pela força do Senhor Deus lá de cima pode imaginar dando força para quatro homens para subir o paralítico lá em cima e fazer diferença na meia da multidão porque a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus viu a fé daquele mundo a palavra do Senhor fala que o Senhor é onisciente onipresente onipotente ele sabia todos os atos mas ele estava vencendo e obedecer agora do Senhor aleluia glória a Deus que me depara como um abraão obedecendo a voz do Senhor o Senhor falou comigo e eu querendo ali eu falando com Jesus orando para Deus confirmar minha vinda e quando foi certo o dia esse aí foi uma gota final um ponto final estava na casa onde eu morava quando eu andava assim o Senhor colocou um espelho uma coisa transparente e quando eu estava andando ali parei naquele exato momento e vi a voz do Senhor nessas palavras que eu vou dizer aqui nesta noite ele diz para mim larga de ser bobo porque eu tenho coisas melhores para você aí quando eu ouvi essa voz eu falei assim então quer dizer o Senhor não vou desobedecer eu vou eu já arrumo as minhas malinhas e vou e sabe o que Deus já preparou até nesses sete anos para mim posso imaginar tudo o que falta só a casa própria mas eu quero dizer enquanto não tem a casa própria mas eu tenho lá em cima me esperando se Deus não me dá aqui eu tenho lá em cima ele está preparando para mim para você que a palavra a palavra de Deus sabe onde estiver ele traz voz também então nesta terra vamos continuar pregando vamos continuar orando ministrando a palavra salvando vidas para o reino dos céus eu quero dizer para você enquanto estiver aqui na terra mas pregador eu quero sair do lugar quando Deus te dá vida pregue a palavra para a palavra de Deus fala entregue teu caminho nosso Senhor e pensei a nele e ele tudo fará e ele fala buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça e a demais coisa o serás acrescentado enquanto eu mas a minha esposa faz a obra o Senhor está acrescentado o Senhor está sempre preparando algo diferente para nós as promessas delisão se cumprir na porta e a porta se cumpriu a primeira o casamento na igreja casamento bonito a pastora forte uma lei casamento abençoado pagou alguma coisa nem um centavo Deus usou até a mulher da decoração quando estava assinando para a coisa não se preocupa não que a decoração eu vou dar para vocês quando Deus prepara quando nós estamos na obediência você sempre vai ter um amigo que vai te ajudar você sempre vai ter um amigo para cuidar de você aquele paralítico não tinha ninguém mas Deus preparou um amigo para estar cuidando eu quero falar para você nessa noite enquanto você estiver na tua casa não estiver com teu esposo ou com a tua esposa mas você tem um amigo ali do seu lado dizendo eu estou aqui é só se ajoelhar e orar que eu estou aqui eu estou presente a todo momento para te ajudar eu estou presente a todo momento para cuidar do seu seu leio para cuidar da sua saúde para livrar de todo o mal você sempre vai ter um amigo eu posso sentir a presença de Deus eu ministrando aqui o Senhor com a presença dele dizendo hoje eu vou renovar corações hoje eu vou renovar vidas vidas que chegou aqui nesta noite eu vou para fazer a alegria do meu filho da minha filha ou do meu esposo da minha esposa papai está na casa dizendo ei eu te escolhi desde o ventre da tua mãe papai dizendo que você passou por tantas coisas e hoje você está aqui por causa da minha presença é por causa eu te livrei do mal eu te livrei do perigo dos acidentes dos assaltos que estava perdido hoje você está aqui por causa eu estou contigo você tem valor da minha presença muitos que o homem não fala que você tem valor o Senhor fala você tem valor muitos que as pessoas falam desiste da campanha o Senhor fala continue a campanha como aconteceu na minha vida que eu fiz uma campanha propósito quase oito meses tirando minha carteira tirei o café e sempre quando a gente chega na casa do irmão do irmão conhecido o irmão quer café e a gente no propósito para tirar a carteira fui ali na prova para resumir na primeira eu bombei e sempre tem uma palavra negativa quando você está no propósito o inimigo o inimigo veio no meu ouvido e falou assim para o propósito porque você bombou na primeira desiste porque você não vai conseguir agora você pode voltar a beber seu café mas sempre quando a gente está no propósito em oração vem a voz do Senhor no meu ouvido dizendo continue o propósito porque não acaba por aqui eu quero dizer para você você sempre vai ter um amigo no meio da batalha você sempre vai ter um amigo na sua caminhada naquela voz eu saí quando eu fui fazer o reteste ali naquele momento eu fiz todas as questões e faltavam uns 30 32 minutos para acabar eu fui revisando aí revisei tudo faltavam uns 25 por aí 20 minutos mais ou menos para acabar aí quando eu falei assim comigo Senhor agora é contigo quando a palavra de Deus fala entregue o seu caminhão ao Senhor e confia nele ele tudo fará e eu falei Deus agora é contigo o palavra do Senhor vai falar que para ele nada é impossível glória a Deus quando eu falei Deus agora é contigo eu apertei lá o botãozinho para confirmar e a minha impressão digitava e apareceu lá aprovado você sempre vai ter um amigo ei vivo filha você não está sozinho na caminhada brigador eu estou nessa batalha passando um vendaval estou nessa batalha parei que eu estou sozinho mas você não está sozinho você tem um amigo você tem um amigo que sempre está contigo nada impede de Deus agir na tua vida não porque Isaías 43 versículo 3 vai dizer para mim para você ainda antes que houvesse de eu sou e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos agindo eu quem impedirá então nada impede o agir de Deus na tua vida quando ele promete ele cumpre quando ele promete ele sempre está com você na caminhada Deus é fiel quando foi uma prova prática eu falei para o Senhor não deixe ele esquecer nada teve palavra negativa para poder desanimar eu fiquei sabendo depois mas quando o Senhor é fiel passei de primeira na prática Deus me prometeu há muitos anos um veículo a palavra de Deus pode passar céus e terra mas a minha palavra jamais de passar e hoje a bênção está ali eu fazendo a obra do Senhor não cada do ano mas é o que Deus preparou para mim é o que Deus permitiu até quando eu falei para minha esposa assim um dia eu falei amor eu quero gostei muito do Voyage e o Cienso se Deus prepara um desses dois eu quero esses dois um desses dois e Jesus trouxe o Cienso na porta de casa eu quero falar para você quando você pede sabendo eu quero dizer para você que Deus está sempre no comando que Deus está sempre no controle quando Deus permite você ter você teve condições você tem uma renda boa eu quero dizer para você a renda que eu tenho todo mês o que Deus me abençoou foi um benefício loas que chama e Jesus nunca ter deixado faltar nada dentro de casa Jesus sempre está cuidando de mim da minha esposa está trabalhando na lanchonete mas Jesus está cuidando cuidando da saúde eu quero dizer para você você nunca está sozinho eu quero dizer para você Jesus sempre abram a porta para você eu quero dizer para você que você Deus nunca vai deixar a sociedade desaziar Deus nunca vai deixar a gasolina no teu carro acabar Deus nunca vai deixar você no meio do caminho não Deus sempre vai vir alguém para cuidar de você para te ajudar eu quero dizer para você que você sempre vai ter o amigo 24 horas quando você precisar ele está pronto para te ajudar ele está pronto para estar junto com você alegre teu coração porque ele nunca vai deixar você sozinho e ali subindo aquele paralítico olhando aquelas telhas vem aonde que podia abrir eles abriam o que estava mais perto de Jesus eu posso imaginar e ele conseguiu a mão acorda e desceu paralítico e Jesus olhando a palavra do Senhor vai dizendo ali a fé daquele voz glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia que ajudando um paralítico arriscou a vida para subir em cima do telhado arriscou a vida podia cair lá de cima se machucar mas a fé um amigo faz a diferença quando eu vi a fé daqueles anos desceu paralítico e eu posso imaginar a multidão vendo quero falar para vocês aqueles que não te ajudou lá fora vão ter que ver você lá de dentro você não entendeu aqueles que não te viu não te enxergou lá fora para te ajudar vai ter que ver Jesus lá de dentro e ver no Deus te honrar lá dentro eu quero falar para você nessa noite que Deus vai parar a multidão para poder te entregar a vitória e os seus adversários vai ter que ver você recebendo em nome de Jesus o que você ter pedido para ele pessoas vão ter que ver você recebendo a tua bênção a tua vitória o teu milagre eu quero falar para você que você nunca vai estar sozinho você sempre vai ter um amigo para te ajudar você sempre vai ter alguém para cuidar de você é maravilhoso ser servo de Deus é mas se prepare para as lutas para as pedradas se prepare porque vem na sua direção quando você está na presença do Senhor Salmos de número 91 versículo 7 que mil caíram ao teu lado e desenham a tua direita mas tu não serás atingido se você tiver na presença na direção do Senhor vai vir na sua direção mas Deus vai estar com você eu escuto de ponto Deus vai estar cuidando de você Deus vai estar junto com você Deus vai estar sempre com você eu quero dizer para você nessa noite alegre teu coração porque hoje é um dia muito especial hoje é um dia muito diferenciado hoje é um dia que Deus preparou para você estar aqui e quando a palavra do Senhor fala lá em Coríntios faz aí isto em memória de mim glória a Deus ele está dizendo o significado da Páscoa a ressurreição de Jesus Cristo glória a Deus eu quero dizer eu quero dizer para você alegra na presença do Senhor glória a Deus porque a Páscoa não é o de Páscoa de chocolate que os pessoal fazem simbolizando coelhinho a Páscoa a Páscoa é a ressurreição de Jesus a Páscoa foi um dia que o Senhor ali estava a palavra do Senhor quando o Senhor fez a última Páscoa ou seja a última ceia com o Senhor discípulo quero falar para você alegra na presença do Senhor glória a Deus coloca sempre na tua mente quando chegar este dia você agradece Senhor hoje comemora a sua ressurreição eu quero Senhor agradecer por Senhor ter morrido ali na cruz do Senhor por hoje eu estar aqui na tua presença eu quero alegrar na tua presença porque a oportunidade de hoje eu estar na tua casa glória a Deus de hoje eu estar aqui para poder te adorar para poder comemorar este dia tão maravilhoso que não foi fácil ali quando o Senhor foi pregado na cruz que foi ali morrido por mim Senhor eu quero dizer para você nesta noite que Ele nesta noite dizendo o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo todo mês que tem a Santa Ceia do Senhor eu estava vendo a palavra do Senhor ali quando o Senhor tomava a Ceia a última Ceia com os seus apóstolos os discípulos estava ali junto à mesa e o que Ele sabia que estava chegando a hora dele partir e nesta noite comemora a ressurreição dele nesta noite um momento um culto de amigo um culto especial um culto que você pode dar gratidão ao Senhor um culto que você pode dar gratidão para o Senhor muito obrigado por este dia muito obrigado por estar aqui na tua presença muito obrigado por estar aqui sentindo a tua presença eu quero dizer nesta noite para você que nesta noite o Senhor estará de cima te olhando dizendo meu filho somente me adora somente glorifica porque você não está misturado com o mundo mas está na minha presença está agradecendo a minha presença eu quero dizer para você nesta noite que você sempre vai ter um amigo você sempre vai estar tendo um amigo quando você estiver na minha presença me adorando glorificando exaltando o meu nome você sempre vai ter um amigo eu quero dizer para você nesta noite quando você busca quando você se coloca na presença do Senhor quando você memora a verdadeira Páscoa na presença do Senhor eu quero falar para você nesta noite que Deus traz algo especial para você o dia quando eu estava ministrando pela primeira vez sobre a Páscoa lá na congregação Monte Azul do Campo de Turmã quando eu ministrava o Senhor me mostrava que as carinhas que ele no colégio no lugar fácil que o colhinho o Senhor me mostrava como um ídolo uma imagem que não era da parte dele mas sim demonio eu quero falar para você nesta noite quem é mãe quem é pai não deixaste os filhos receberem essas carinhas porque é trazendo algo uma mócua para dentro de casa eu quero falar para você se você quer o bem quer paz dentro do seu lar esteja olhando esteja ensinando para o meu filho papai não pode coisar esse dentro da nossa casa porque senão vai trazer mansão para dentro de casa porque quando tiver aliança a arca da aliança dentro de casa vai ser pienso vai ser maravilhos Deus vai restaurar Deus vai transformar Deus vai abençoar eu quero dizer nesta noite para você sempre estar na direção do Senhor quando chegar o dia o seu filho vai lembrar hoje papai ou mãe é comemorada a ressurreição de Jesus Cristo quando ele teve a última ceia com seu discípulo com os apóstolos hoje é um dia especial então vamos agradecer vamos orar vamos se colocar na presença do Senhor eu quero falar nesta noite que você está na presença de Deus Deus nesta noite está dizendo te colocou aqui dentro para te dizer que você está no melhor lugar dentro da cidade é na presença dele é na casa dele adorando exaltando o nome dele no nome de Jesus Cristo eu vou estar adorando a Deus nesta noite com louvor e a igreja esteja adorando o nome de Jesus aleluia esse hino uma letra que um amigo meu Deus deu essa letra para ele essa canção e eu senti de louvar e o Jerusalém está encerrando a igreja esteja adorando o nome dele o nome de Jesus Cristo aleluia Deus é Deus abençoa grandemente tua vida aquele que sentir de colocar de pé tem liberdade aquele que quiser ficar sentado que não puder ficar de pé fique em espírito de adoração por ter adorado neste nome este louvor quando eu estiver louvando esteja glorificando esteja exaltando no nome do Senhor do Senhor